Fala galera, qual é a parada? Seu mano, o Lucas Perú chegando para mais um do dia aqui no canal. Meu mano, você que tá chegando agora, calma aí, não fecha esse vídeo, acompanha, vem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Esse canal tem mais de 300 vídeos e aqui eu mostro pra vocês tudo da minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu sou vlogger, youtuber, sou dono de uma empresa de consultoria online e é assim que eu trabalho aqui nos Estados Unidos com o LP Team. E eu sou atleta profissional pela WBFF, atualmente o quinto do mundo campeão norte-americano. Aqui eu compartilho toda essa rotina de atleta, preparação da minha vida aqui em geral com vocês. Não é só fitness, treino de dieta, tá? Aqui é tudo, é minha vida. Temos vídeos todos os dias, então vem conhecer um pouquinho mais do canal, vem conhecer o meu trabalho, assiste aí os vídeos antigos. E mano, seguinte, hoje eu resolvi trazer pra vocês algo inédito, tá? Muita gente sempre me pergunta, Lucas, eu sempre quis provar o Venom e o Venom que são os vasos natadores e o pré-treino da Dragon Farma. Então meus manos, hoje é a chance de você ganhar um Mr. Venom e um Venom totalmente de graça. Muito fácil. Tudo que você tem que fazer pra participar desse sorteio é me seguir no Instagram, arroba lucaszppro, que tá aparecendo aí na tela. E comentar aqui embaixo desse vídeo, fala LP, meu Instagram é e o seu Instagram. Ou seja, você vai falar, fala LP, Lucas Pinheiro, meu Instagram é tal, arroba e o seu Instagram. É isso, porque aí a gente vai sortear os comentários aqui desse vídeo do YouTube, pra ver quem vai ser o ganhador e vai conferir se o ganhador tá de fato me seguindo lá do YouTube. A intenção disso é simplesmente dar algo em retorno pra vocês, tá assistindo e não assistem. E eu acho que vai ser muito legal pra você ser meu mano que não tem possibilidade financeira, ou quer provar as novas versões do Mr. Venom e do Venom, ter essa oportunidade. Então comenta aí embaixo, me segue lá no Instagram, vem participar e ganhar o seu Mr. Venom. Eu sou o Venom e hoje, meus manos, o vlog é um tanto quanto diferente, tá? Hoje eu decidi trazer pra vocês um vlog meio antigo, que eu não postei nesse canal, por quê? Porque eu achei que esse vlog ia subir no canal da Drago. Acabou não indo pra lá, ele ficou perdido e é um vlog muito foda, que aconteceu logo depois da minha competição na Califórnia, cara. Ele tá muito da hora, porque a gente foi na meca do bodybuilding, que é a academia mais tipo old school, onde o Arnold Schwarzenegger treinava, a gente mandou um treinão lá, eu tava com cheio de pós-competição, tava muito insano. Então fica de boa aí, pega a sua marmita, curte esse vídeo. Amanhã é sexta, então amanhã não tem vídeo, mas sábado a gente volta pra rotina normal de vídeos. E eu já tô, cara, com muito vídeo gravado por vocês, sábado vai sair um puta de um vídeo que vocês vão curtir muito e só sequência de vídeo foda daqui em diante. Tamo junto, valeu! Esmaga o gostei, se inscreve aí e vem comigo. Tchau, mozão! Adeus! Estou vazando. Leva a minha pra mim já, tá? Ok, galera, seguinte, mais um dia começando por aqui, eu admito pra vocês que já tem... Ah, tem que andar até o carro. Dois dias que eu não gravo, tá? Eu não gravei ontem e eu gravei anteontem, que foi o que vocês declaram de assistir. Então tem um dia, ontem eu não gravei, resolvi não pegar na câmera, porque eu queria curtir, eu tinha gravado todos os dias da viagem, sinceramente, desde o dia que eu cheguei, eu falei, mano, hoje eu estou off. Hoje eu não encosto a mão numa câmera, mano. Não, no cameras. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas, atualizando vocês do que que houve, desde o dia que eu saí da dieta, óbvio que eu fiz o desafio das calorias, mano, eu fiquei, tipo assim, muito mal. Vocês assistiram o vídeo? Eu fiquei muito, muito, muito mal na barriga, e atacou a minha ileite. Pra quem não sabe, ileite, mano, é síndrome do intestino irritado. O que acontece, basicamente, é, quando você consome vários alimentos que o seu corpo não está acostumado, de maneira brusca, do jeito que eu fiz, você causa uma inflamação intestinal. Isso, mano, causa de tudo. Vômito, diarreia, desidratação, de fazer com que você vá parar no hospital. E eu achei que eu fosse parar no hospital, mano. Eu fiquei muito mal, até ontem eu estava muito mal. Hoje eu acordei um pouco melhor, graças a Deus. A minha alimentação está toda certinha já, não estou sujando nem nada. Pelo contrário, estou mantendo muito, muito, muito clean. Pra que eu possa melhorar disso, mano. Eu não aguento mais. Mas a gente está indo fazer um treinão agora. É o meu mano André, que mora aqui. Você conhece o André? Também é da Overall. Também é atleta do Coach Rubens. E a gente vai fazer um treinão a Gold Gym. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Se diga só, mano. O que a gente pegou? GTzão, Mustang. Olha só que tesão. Pegamos pra passar uma semana com a criança. Seis dias, né? Olha a frente do carro, mano. Esse carro é um tesão, mano. Esse carro aqui, pra quem não conhece, pra quem não entende carro, tem o Mustang GT, tá? Que é o Mustang real, com motosão de Mustang. E tem o Mustang EcoBoost. O EcoBoost, mano, é como se fosse só, tipo, um Civic no corpo de Mustang, digamos assim, tá? Liga. No interior desse carro, que tesão que é. Olha só, mano. Olha só que da hora. Vou ligar aqui. Que tesão. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Obviamente, se você tá de Mustang, tem que abrir o capô, tá ligado? É tipo, obrigatório, mano. Obrigatório. Olha que da hora. E é isso aí. No estilo, a gente vai dar esse rolê. E vamos lá pra Golds, time. Partiu Golds. Vamos nessa. A todo atleta que se considera um fã do fisicoturismo, treinar nessa academia, mano, é um sonho, tá ligado? É uma dádiva. Você tá aqui, você vivenciar esse momento. É tipo assim, é foda. Você fica num ambiente que é muito motivacional. Então não é à toa que essa galera, tipo, os fisicoturistas profissionais grandes de nome mesmo, treinam aqui. Porque assim, é um ambiente que te motiva demais, cara. Te motiva demais. Te deixa muito naquela vibe boa, tá ligado? Você quer treinar, você quer ser... Você tá motivado de estar num ambiente onde todas as pessoas estão na mesma vibe, com objetivos similares. Mas enfim, eu acho que eles vão reclamar da minha câmera. Eu não vou entrar gravando, é lógico, senão eu já vou me ferrar de cara. Tentar ser bem discreto. Sejam bem-vindos à meca do bodybuilding, manos. Essa é absolutamente a minha parte favorita da academia. Manos, eu fui querer ser politicamente correto e me ferrei. Fui falar com o gerente, falei, ô mano, eu sempre venho aqui, sou atleta profissional, ganhei uma competição, ô... Você sabe, né, como é que é. Queria tanto gravar um videozinho aqui, ia ser tão da hora, a galera do canal ia curtir tanto. Aí ele veio e falou, não. Não! I'm sorry. Então a questão é a seguinte, eu vou tentar gravar na câmera, aí quando vieram tentar me expulsar, eu começo a gravar no celular. Esse é o plano. E aí, beleza? Tá. Parabéns, velho. E aí, beleza. Aí, rapaziada, começando o treino aqui, o mano André, começou a preparação dele tem duas semanas, e a gente tá fazendo aqui já um superset de bíceps com tríceps, você se liga só aqui na gym. Foda demais. Eu tô gravando no celular mesmo, que senão vai dar merda, né? E aí, mano, como é que tá? Motivado? Motivadão. Começou a hora na prep, ficar no plano, e agora é só deixar eu... deixar correr. entrar no automático, né? Vamos lá. Vamos. Não para. Ah! O que é isso? Opa, a camisa está saindo agora, quer dizer que está confortável com o pump Não tem como não estar Vai contra a parede Está massa aqui Tríceps Ali no banco mesmo, deitado, mesma coisa que o Skullcrush O cotovelo um pouquinho mais para dentro O que é isso? André, esse aqui é o seu, né mano? É, entra aí, vale Vamos lá, carona? Valeu, velho Com os sonhos, né mano? Esse aqui é o meu sonho, não é verdade Top, assim, também Vamos no mustanguinho que não está ruim também Sério, mano? Sério Ai rapaziada, finalizamos o treino agora, mano O que você achou do treino? Foi muito bom, velho Foi foda, né Sempre, né irmão? Estamos juntos Foi um treinaço na Golds, né mano? Como sempre Golds é sempre um ambiente foda Te motiva, como eu falei para vocês E mano, seguinte Perguntar para o André Vocês estão falando para caralho Comentário atrás de comentário O Lucas vai para a Classic, Classic, Classic O que você acha, mano? Você acha que eu já tenho que ir para a Classic agora? A gente sempre tem que ver qual é a melhor estratégia para a sua carreira E eu acho que você acabou de ganhar um título grande e importante Então vamos explorar mais o que você acabou de ganhar E fazer mais um mundial, né? Eu acho que sim Aí depois a gente... Velho, novo, você ainda é novo Exato, mano, concordo com você Eu também, né? Mas nós somos todos novos Estamos todos novos A galera fala, vai para a Classic, vai para a Classic, mano Eu sempre falo para vocês A pressa é inimiga da perfeição E a gente tem que fazer as coisas com calma Para chegar onde a gente quer Não adianta Querer botar a carroça na frente dos bois Eu acabei de ganhar um título norte-americano Eu acho que se você não tivesse ganhado esse título Aí já dava para ir Já dava para ir Era a ideia, era a ideia Mas tipo, como entrou um norte-americano agora E já é o segundo maior título Fazer um mundial agora é muito interessante A gente vai já falar mais sobre isso E traçar mais estratégias Então fique ligado nesse vídeo Senta a mão no gostei Segue o André lá no Instagram O Instagram dele está parceirando a tela Ele começou a preparação dele agora E eu estou botando pressão para ele começar a gravar vídeo Para o canal dele do YouTube Então vamos lá Vamos começar de novo Vou começar de novo Segue ele lá E o Lucas vai vir morar aqui comigo na Califa Eu venho, mano Eu já falei para ele A gente está traçando vários panos Várias ideias aqui E é isso aí Tamo junto Valeu André É nóis Valeu Tamo junto E até a próxima Vamos marcar mais um dia Para a gente se encontrar Então é isso aí Já volto com vocês, mano Mano, eu estou vindo abastecer o carro E eu estou chocado Em quão cara a gasolina é aqui Eu vou mostrar para vocês O valor que vai dar Para botar a gasolina nesse tanque aqui Só para vocês terem uma noção Na Flórida média do galão Que é 3.7 litros É tipo assim 2,50 Aqui está 4,20 Então eu botei 35 dólares A gente está quase na reserva Vamos ver Como é que vai encher isso aqui Aqui a gasolina no Brasil É um absurdo de cara Que vocês vão ficar Lucas, para de chorar Muito mais barato Mas a gente está comparando Com o preço dos Estados Unidos Porque aqui na Califórnia É tudo muito caro Então mantém isso em mente Aqui na Califórnia É o maior imposto dos Estados Unidos Eu não lembro a porcentagem exata Agora daqui Mas é bem alto 35 dólares Geralmente enche o meu tanque Lá na Flórida 35 dólares aqui Deu um pouquinho mais de meio tanque Ou seja, um tanque inteiro Vai dar uns 70 É o dobro E aí crianças prontas Para irem para o nosso próximo destino Prontas Para onde a gente vai agora amor? A gente vai para uma market Para uma market Mas para onde é que a gente está se mudando agora? Se despedindo da nossa casinha ali Daqui de Vênice Indo para onde? A gente está indo para Hollywood West Hollywood Eu estou com muita fome Porque uma pessoa Simplesmente acabou com a parte de amendoim E eu não pude comer minha aveinha Aí por isso você está com fome E aí eu não comi nada Não dá para comer aveia sem amendoim O que é que eu vou comer aveia? Só aveia pura É verdade Não gosto de um whey com aveia Tudo bem Cara, acho que você pesquisa Na Calabrandão E aparece no dicionário Vai ter lá a tradução frescura Frescura e drama Tá ligado? Vão ser as palavras mais relacionadas Caraca, muito chocada Dramática E o básico Minha aveia sempre parte amendoim Sem aveia A minha comedia E aí gatinha Que área é essa aqui de Los Angeles que a gente está? É Downtown Los Angeles Downtown Los Angeles A área tipo de Downtown é a área comercial Que tem mais prédios e etc A gente ainda não está no lugar É mais sujo Geralmente é o lugar mais sujo Toda Downtown geralmente é bem suja Se você for por exemplo em Downtown Nova York Vai ser bem sujo Porque tem muita gente Muito movimento Geralmente mais mendigo Sem teto Então acaba que é sujo Não tem jeito Mas cara É muito, muito top Apesar de não tão limpo Quanto as outras áreas É muito da hora Você vê só Olha os arranha-céus lá Os prédios top Tá vendo? Não sei se dá pra ver Mas tem um helicóptero ali E a gente está vindo aqui nesse lugar Que é tipo um market Aqui nos Estados Unidos É bem comum esses markets Que é uns lugares Que tem vários Tipo lugarzinhos de comida Restaurante, lanchonete e tal E a gente quer tomar um café Ver o que está rolando de comida e tal Tinha um quanto? Ah, paciência, mano A gente pagou 15 pau de estacionamento 15 dólares Mas tudo bem Não tem problema Ok, mano Seguinte A minha estratégia é Carbo alto Proteína normal Gordura baixa Certo? Essa é a estratégia É o coach Mandou consumar uma média De 500 gramas de carbo Os próximos 10 dias Depois do show Pra gente aproveitar bem o rebote Mas de maneira limpa De maneira controlada Sem exagerar nas gorduras A pele está bem fina ainda Vamos pôr ele daqui Então eu peguei um pão Olha só Fresh Isso daqui Esse pão acabou de sair do forno Perfeito Delicioso Com presunto É muito bom Um café Ok, mano Próxima parada Foi japonês A gente tá aqui No negócio de comida japonesa Pedi aqui o número 2 É um rollzinho desse O de salmão Com albocaro E ela pediu Esse negócio aqui O número 2 Frão grelhado teriyaki Ok Ok Olha aí manos Ela pegou Uma bowlzinha ali De frango com arroz Muito bom Ótimo escolha É bom amor Teriyaki né Isso é uma delícia E eu peguei Sushi Oito rollzinhos Vamos fazer um Vamos provar Esse frango Tem cara de estar macio Esse frango Eita da que massa Só quem assistiu o Naruto Vai entender isso Hoje eu vou reter Porque o sódio vai estar alto Tem jeito Puta que frango Bom Muito bom Próxima parada É o supermercado Vamos lá Bad boy Ixi A trima tá fechando Mozão A próxima parada Agora Será o mercado A gente tem que parar lá Pra comprar as coisas Da dieta Acabou tudo Tipo frango Carne Não tem mais nada A gente tem que comprar tudo Pra poder Abastecer o apartamentinho novo Lá Eu quero ver O apartamento Não é compartilhado É compartilhado O lugar que a gente vai ficar agora Tipo tem 3 quartos E cada quarto Fica uma pessoa Digamos assim É a primeira vez Que a gente tá fazendo isso A gente nunca fez isso Porque aqui em Los Angeles É tudo muito caro Mas em Los Angeles Tipo as coisas são muito caras E aí pra não gastar tanto A gente resolveu fazer isso Um dia daqui Já faz 15 dias A gente passou muito tempo aqui Então vamos Vamos ver como é que vai ser Vai ser uma experiência diferente Vamos ver Aqui galera A gente tá aqui no mercado E mano Como eu ainda não tive a oportunidade De comer donuts direito Eu vou comer mais uns aqui Que isso é algo que eu amo Tá ligado E aí eu vou pegar Porque eu tenho que aproveitar Esse momento mano E daqui a pouco Eu não vou poder mais Eu tô muito curioso Eu sei que isso é bom Deixa eu ver Dois donuts E eu vou comer agora Ok gente Esse é um momento especial Eu vou comer meus donuts Vou começar com esse aqui Que é o de Cream não sei o que Boston cream Cara eu sabia que era É feio É feio É feio E aí provado Maravilha Esse parece um creme de baunilha Assim Ele não é de Boston cream Tá ligado E agora o meu segundo favorito Esse é o segundo favorito teu Esse é o primeiro É pro fluido Como é assim graça isso É não tem cheio né Deixa eu levar Manos Finalizando o cardio aqui agora 36 minutos Olha só Derretendo Tô com 12% de bateria no celular Só gravando pra mostrar pra vocês Que Eu e o Coltube Já estamos com os planos traçados No papel E trabalhando pro próximo show Temos 17 semanas Pra bater o shape Desse sábado agora E eu prometo pra vocês Mais uma vez Vocês sabem que eu cumpro o que eu prometo Isso vai acontecer E eu vou conseguir Então fica ligado Acompanha Porque tem muita coisa vindo nesse canal Não antes A gente só tá com medo Então mano É hora de finalizar esse vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Lembrando que esse vídeo cara Foi gravado Tipo assim Bastante tempo Tipo dois Mais de dois meses atrás Muita coisa mudou A ideia mudou A estratégia mudou As metas mudaram Tá Só isso que eu digo pra vocês Desde esse dia Até hoje Então vamos dizer Que a gente tenha trocado A nossa estratégia Que a gente tenha trocado O nosso Nosso meio de ver Tá As coisas E cara Vocês vão ficar sabendo Do que vai acontecer De quais vão ser os planos Para as próximas semanas Tá Mais pra frente Nos próximos lotes Então se você curtiu Já sabe Mago Gostei Fortalece demais o canal Seu gostei faz a diferença Não ache Cara Você que tá assistindo Ah muita gente já vai dar like Muita gente assiste e não dá like É por isso que as vezes o canal deixa de crescer Então se você tá curtindo esses vídeos Quer que o canal cresça Só aperta o gostei Que não custa nada Se inscreve aí no canal Deixe seu comentário aí embaixo Para eu saber se vocês curtiram esse vlog É nós Tamo junto E a gente se vê depois de amanhã No sábado Um beijo E valeu Fui E valeu